Fala gurizada, tudo certo, tudo beleza com vocês, bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje, aí no nosso jogo, Stay Off Decay 2, nós vamos enfrentar o enclave dos esmagacrânios. É uma missão que tem tempo agora para ser feito, para chegar no local. Então, assim, é abastecer e sair correndo. Desde a última gravação eu não troquei de personagem, não me enchi, não fiz mais nada. Então, só estou abastecendo aqui, pegando a nossa caminhoneta e indo bem longe, na verdade. Saindo pela frente aqui, hein. É a passagem mais rápida, vamos embora. Ô caramba. É mais rápido, vamos lá. Isso aí, chegamos então. Cadê o bagulho? Ué, chegando aqui. Ah, está aqui a casa. Chegamos aqui na casa, a gente tem que vir para ajudar, fazer a proteção. Nossa, eles estão aqui dentro. Está pensando o que, cara? Não é assim que as coisas funcionam, não. Está faltando um. Sai da frente, caramba. Toma. Nossa senhora. Deixa eu procurar para ver se tem alguma coisa de útil aqui. Ah, não tem nada de útil, na real. Acho que eu matei três, né? Aqui também não tem nada de útil, gente. Caramba. São inúteis. Ah, mas é sério que o negócio... Foi só isso? Eu achei que pelo... O fordúcio todo que estava dando... Eles devem estar perto da cidade. Se mandaram esses caras para nos ameaçar, o que vamos fazer agora? Ah, vai. Eu achei que era só isso. Beleza. Vamos até o ponto da cidade, então. Vamos acabar com esses caras, de uma vez por todas. Bom, rapaziada. Eu estava rodando aqui pelo mapa um pouco, tá? Para ver se a missão principal se ativava de novo, referente ao enclave dos quebra-cranes, acho que é o nome, né? Agora não me lembro do nome do enclave. E ela não se ativou. Então eu estou indo em um outro enclave, tá? Ajudar eles com uma aberração. Não sei que tipo de aberração é. Não sei que tipo de criatura eu vou enfrentar lá. Tomara que não seja o Invernaut, né? Aquele zumbi monstruoso lá, o gordão fortão pra caramba, né? O cara é muito forte. Tomara que não seja isso, porque senão eu estou muito ferrado. Cheguei aqui no próximo enclave, então, pra ajudar eles. Selvagem e a caninha. Cadê? Ô, cacete! Será que eu matei? Sabe por que agora eu não sei? Nossa, está cercada aqui. Sai daí. Pronto. Carrega a arma aí, tio. Eu não gosto de lutar dentro das casas, que é muito apertado. Sai, larga ela. Lá. Acabou? 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 E mais vindo, né? Tem. Mas aqui é fácil, fácil, né? Droga, estão pegando pelo lado aqui, tchê. Não vão, não. E aí, zumbi zumbi zumbi. Toma, não acredito, eu errei. Não acredito, cara. Eu errei os tiros. Mentira que tem um gritador agora. Toma. Ai, 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 me segurou, me segurou. Solta, 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 solta. Não, não vem com essa não. É, é isso aí. Não grita. Caraca, velho. Não acaba mais. A gente não acabava mais o troço. Muito sem noção. Não, é quando que eu tenho que falar. Ah, é com ela também. É contigo? Ei, como você vai? Não. É com quem? Ah, tá. Não, não tem que falar com mais ninguém. Tá bom. Ah! Missãozinha estranha, porque, tipo, me deu um pouco de pontuação, mas não deu nada demais como nas outras, né? Enfim. Deixa eu ver uma coisa. Tá, cumpri com essa missão. Beleza. O negócio do xerife vai ficar para o outro vídeo, já que a missão principal não se liberou naquela hora. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até a próxima. Até a próxima. E aí, Vamos lá.